As forças de defesa de Israel divulgaram hoje imagens de tropas a pé e em tanques em território palestino. Israelenses e membros do Hamas se enfrentam em vários pontos em Gaza. O exército de Israel divulgou que atacou postos do Hamas no norte da faixa, matou dezenas de terroristas, destruiu pontos de lançamentos de mísseis e aprendeu armas. Os ataques aéreos continuam dos dois lados. Israel diz que atingiu mais de 300 alvos palestinos durante a noite. E a cada amanhecer, fica mais claro a devastação em Gaza. Segundo a OMS, o lugar está à beira de uma catástrofe de saúde pública. O Ministério da Saúde da Palestina informou que mais de 8.500 pessoas já morreram desde 7 de outubro, 40% das vítimas são crianças. Em Israel, a libertação de uma soldada ontem trouxe um fio de esperança aos familiares dos 240 reféns mantidos pelo Hamas há mais de três semanas. As forças de defesa resgataram Ori, de 19 anos, que foi sequestrada de uma base no sul do país. A militar foi recebida com muita emoção. O exército israelense não forneceu detalhes sobre o resgate. Na mesma noite, o primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, descartou qualquer possibilidade de um cessa-fogo. Os apelos para um cessa-fogo são apelos para que Israel se renda ao Hamas, se renda ao terrorismo, se renda à barbárie. Isso não vai acontecer. Senhoras e senhores, a Bíblia diz que há um tempo para a paz e tempo para a guerra. Esse é o tempo para a guerra. A Bíblia diz que há um tempo para a guerra.